Sabe aquela frase feita do A coisa certa na hora errada? Esse quadrinho aqui, acho que dá pra dizer que é O quadrinho errado Na hora errada também Não deu Então, hoje eu vou comentar o Capitão América Branco Lançamento da Panini Um quadrinho que levou aí 7 anos pra ficar pronto Porque ele primeiro teve uma edição lançada em 2008 Que era a edição número 0 Depois a Marvel só foi concluir Entre 2015 e 2016 E eu já vou explicar o motivo Tá, mas por que eu comentei que é o quadrinho errado na hora errada? O caso é que em 2005 A Marvel lançou esse quadrinho aqui Que é o Capitão América e o Soldado Invernal Que traz de volta à vida O parceiro mirim do Capitão América Que é o Bucky E a ideia desses quadrinhos das cores da Marvel É justamente os heróis Refletindo sobre suas perdas Então tem tipo o Peter Parker Refletindo sobre a perda da Gwen Stacy E aqui a gente vai ter o Capitão América Refletindo sobre a perda do Bucky Mas isso não faz o menor sentido Porque ele tá refletindo sobre a perda de um cara Que voltou à vida O caso é que segundo o Jeff Loeb Que é o escritor Ele teve a ideia de fazer esse quadrinho Do Capitão América Tendo essa reflexão sobre a morte do Bucky Antes de 2005 Quando a Marvel lançou o Soldado Invernal Aí ele pensou Cara, vou lançar mesmo assim O problema disso É que o quadrinho perde totalmente a graça Sabe, não faz sentido O Steve Rogers ficar, sabe Chorando as pitangas Quando tu, leitor, sabe Que o Bucky tá vivo E ele virou um baita de um personagem Como tu também já deve estar sabendo Uma das ideias dessa trilogia das cores Ou quadrologia das cores da Marvel É reprisar momentos icônicos Lá dos primórdios dos heróis Então, por exemplo Na Dome-Aranha A gente tem os primeiros encontros do Peter Com o Duende Verde Aqui no Capitão América Ele vai ter uma reprodução de várias cenas Das primeiras edições do personagem Como, por exemplo O momento em que o Bucky descobre Quem é o Steve Rogers Que o Steve Rogers é o Capitão Que é aqui Tipo, ele basicamente pega O Capitão América trocando de roupa E isso, na prática É uma reprodução de uma cena Da primeira edição da revista do Capitão América Lá nos Estados Unidos Essa revista teve todos esses atrasos Na publicação Porque o Jeff Loeb Ele, primeiro ele assinou um contrato De exclusividade com a DC Depois de lançar a edição número zero Do Capitão América E depois ele foi se envolver Em vários projetos da Marvel Então esse quadrinho Só foi ser concluído em 2015 E assim Jeff Loeb e Tinsale É talvez uma das melhores duplas Dos quadrinhos, né Os caras fizeram Homem-Aranha Azul Batman ao longo dia das bruxas O Demolidor Amarelo Que é ótimo E eu acho que Isso aqui talvez seja Minha primeira decepção com os caras Assim, é o primeiro quadrinho Que eu li e ficou tipo É, sabe, legal A melhor parte eu acho que são os desenhos Porque eu sou apaixonado Pelo traço do Tinsale E ele faz uma reprodução histórica Muito legal O quadrinho ele se passa Na Segunda Guerra Mundial Naquele período Onde a Alemanha Invade Paris, né E toma o controle da França Então a ideia É o Capitão América E o Bucky Irem numa missão Pra justamente libertar Paris E aí tem toda uma questão política Que eu achei bem legal Que, sabe O Capitão América Ele não quer matar os nazistas Ele quer prender Mas Ele tá junto com os soldados franceses Que querem acabar com os nazistas Afinal Os caras estão Matando as crianças da França Então tem esse Esse jogo assim Que foi legal no quadrinho Mas um outro ponto Que não me entra na cabeça É que a HQ inteira É narrada pelo Steve Rogers Refletindo sobre a perda do Bucky Como vocês estão vendo aqui no desenho O Bucky é um garoto De, sei lá Doze anos E aí o Capitão América Tá pensando Nossa Bucky Você passou por tanta coisa Foi tão complicado Uma criança na guerra Cara Óbvio que foi complicado Porque tu é um idiota Tu levou um gurizinho Pra entrar na guerra contigo Tu até consegue fantasiar O Robin Que é um piazinho Junto com o Batman Em Gotham Porque Gotham É uma cidade fantasiosa Mas Tu levar um garoto Pra guerra E fazer algo muito Relacionado com a realidade Mostrando um período histórico Não faz muito sentido Tá Uma nota de 0 a 5 Considerando que O Gibi foi nostálgico Sabe Ele consegue reproduzir bem O clima da guerra Tem o Caveira Vermelha Por exemplo Tem o desenho do Tim Seu Tudo isso é muito legal E eu consigo dar um 2.5 Pro quadrinho O fato do Steve Rogers Tá levando uma criança Pra guerra E o Gibi Meio que se passar No mundo real Fica esquisito E ao mesmo tempo Esse lance todo Da cronologia da Marvel Né Tipo Cara Vai fazer ele lamentando A morte de um personagem Que tá vivo Essa é a minha opinião Sobre esses vídeos Do Capitão América Mas agora é o teu momento Tu comenta aqui embaixo O que tu achou sobre ele Eu achei fraco Tá Sendo bem sincero Mas é isso Comenta aqui embaixo Tem outros vídeos legais Aqui no canto É só tu clicar E eu quero só te dizer Que foi muito bom Te ter por aqui Tá bom Fui Fui